É, mano, agora sim vai dar certo, agora sim vai dar certo. Com isso aqui, ó, ninguém vai reconhecer aqui, ó, capacetizão, brabíssimo, ninguém vai nem notar que quem tá aqui é o brabo, é o próprio, entendeu? Cadê? Ah, eles tão ali, ó. Deixa eu ver como é que tá. Meu amigo! Caraca, tem um maluco ali que mais cedo tava lá na escola, mano. Tem um maluco ali que tava mais cedo na escola, velho. É o que tá com o negócio na cabeça, velho. Já vi de longe, mano, já vi de longe. Vou até jogar o luto ali, ó. É ele mesmo, senhor. Caramba. Eu vou ficar de longe aqui, vou só dar uma buzinada. Eu quero beber, mas... Eita, muito bom. Que coisa boa. Tomara que ele não venha, tomara que ele não venha, tomara que ele não venha, tomara que ele não venha. E aí, mano? Tá lá devendo a mulher lá, ó. E aí, e aí, quem é esse doizão aí? Quem é que você quer ver nessa mulher aí, pô? Calma aí, rapaziada. É o irmão, é o irmão dele. Por que ele não? Ô, doidão. É o quê? É meu irmão, eu vim buscar. Ô, seus bebos, eu vim buscar minha irmã, entendeu? Eu vim buscar minha irmã, só isso. Pera, pera, pera. Quem é que tá embaixo desse capacete? Ô, doidão, pera aí. Desencosta, o que você tá querendo vir aqui pra cima de mim? E aí, com o meu irmão? Tá muito suspeito isso aí. Tu é, mano? Não, pô. Eu gosto de mulher, tá doido? Sei não, hein? Acho que esse aí tá curtinho, né? Seu serviço não tiver pegando gente, pegar festeiro, porque assim... Tô aqui no começo do vídeo pra lembrar pra você deixar aquele like monstro, maroto, que vai fazer toda a diferença, tá bom? E não se esqueça, se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza, bonitão? E like, muito like nesse vídeo, conto com o apoio de vocês e muito obrigado. Só assim você deixando like e um comentáriozinho aí, pode ser qualquer um. Salve, moreca. Qualquer comentário tá válido. Deixa aí que vai ajudar esse vídeo a chegar a mais gente possível, e ver a gente trazer mais conteúdo do Vida de Jovem. Gosta do Vida de Jovem? Mais ainda? Então, like, comentário e se possível, mano, compartilha pra qualquer amigo seu no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Compartilhe, tá bom? Conta o cabelo de todos. E é isso aí, manos. Só bora, amados. Aceita pra ser! E aí, manos. E aí, manos. E aí, manos. E aí, manos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, 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 pessoal. Tamo junto aí. Vamos lá, quero tomar mais uma. Não, não, não. Tomar mais uma. Mário, olha a confusão que deu aí. Você viu isso aí? Não, eu tô vendo. Você ainda queria ficar de pau porque é doida pra querer ir embora, sei lá não. Quer ficar conversando. O maluco ali, o maluco ali que tava lá falando pra eu tirar o capacete, não tem? Ah, ele é doido. Esse maluco aí, esse maluco aí, foi ele que botava, foi ele que tava mais cedo lá na faculdade que eu vi, entendeu? Sério? Uhum, eu vi ele mais cedo na faculdade, ele só ficou me olhando junto com os meninos, entendeu? Passou de longe, tá ligado? Ele lá da faculdade, esse maluco, eu acho que ele me conhece, eu acho que ele me conhece. Ele que falou que era pra caçar uma ureca, né? Exatamente. Eu sabia, Mário, eu sabia. Ele é o osso, você não fala não. Eu sabia, Mário, eu sabia que tinha osso nesse angu, eu sabia, eu sabia. Deixa eu parar aqui. Tá doido, não foi o seguinte. Mas tá tudo bem contigo? Não, tô tudo bem, não bebi nada, só acompanhei eles mesmo. Hum, tá certo, tá certo, tá certo. É porque todo mundo vai começando a ficar doido assim, eu de logo te liguei. É, não anda com esse pessoal assim que bebe não, não anda não, não anda não. Então, isso aí é só dor de cabeça, é só coisa. Faz o seguinte, deixa eu quebrar aqui à direita. Vamos logo lá pra gente voltar pra casa. Segura aí, segura aí, moleque, segura aí. Então, fica aí, ó. Certinho, na manha. Que que foi, doidão? Tem alguém, tem alguém em casa? Fala aí, doidão. Que que foi aí, rapaz? Calma aí, respirei, respirei direito aí, meu irmão. Uma ureca. Isso. Eu preciso da tua ajuda, mano. Que que foi que aconteceu, doidão? Tá ligado os caras do vermelho? A tropa? Isso, isso. Que que tem? A tropinha do barulho lá do vermelho. Que que tem eles? Eles sequestraram o meu pai, velho. Tá doido, mano. Tá doido. Que mano é sequestrar, pô? Tá ficando doido? Tô te falando, pô. Tô te falando. Ah, meu Deus doido. Um deles me fechou ali na BR. Falou que tinha uma surpresinha pra mim no... Era em casa, tá ligado? Aí eu fui pra casa. Não achei ninguém. Tava tudo tranquilo. Aí eles chegaram logo atrás de mim em casa e falaram que sequestraram meu pai, velho. Tá, tá bom. E aí, eles falaram o quê? Como é que eles vão entregar teu pai? E o que eles querem trocar? Cara, cara, eles me ligaram agora. Eles querem uma corrida, velho. Lá no esgoto. Tudo, 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 tudo nesse mundo. Só que tipo assim, eu não quero ir sozinho porque eu não quero... Eu acho que isso é uma cilada, tá ligado? Tá, vamos fazer o seguinte. Porque tipo, eles já correram comigo antes e... Em troca da Tari, que é uma amiga minha e tipo... Eles não quiseram entregar, tá ligado? Tá, peraí. Você já correu antes com ele, já ganhou e agora eles querem correr de novo pra perder de novo e te entregar teu pai, né? Sim, sim, sim. Só um bando de babaca mesmo. Vamos embora logo ainda aí, velho. Não, tá louco, velho, tá louco. Esses caras são muito idiotas, pô. Tá doido. Eles querem correr pra perder de novo? E o complicado, pô, é que tipo... Como é meu pai, eu devia ter vindo com o Mustang Salim, tá ligado? Mas eu vim de Subaru. Só pra dar mais um cor nele, ser mais garantido, tá ligado? Entendi, entendi. Entra no teu carro aí. Ixi, ó quem tá aí. Olha o maluco aí. Não, brabo. E aí, Dudão? Opa. Foi a boa. Só de só trocar a oportunidade aí. Eu tava ali caminhando ali um pouquinho também, pô. Pode crer, pode crer. Eu e o Cobracá agora aqui, a gente vai ter que sair agora que o gente aqui que tem uns malucos aí querendo corrida agora. Entendeu? Como? Agora? Agora. Sequestraram o pai dele, pô. Agora. Mentira, velho. Tá doido, velho, pô. Sequestraram. Te lembra de sequestraram a minha amiga, né, o John? Se quisesse fazer o mal, eu não sei se quisesse fazer o mal é a treia feita. Os caras só querem fazer graça, entendeu? Agora essa parada de sequestrar os outros não vai dar certo não, viu? Vão procurar, ligar pra polícia, entendeu? O pessoal mais, entendeu? Picar grossa aí pra resolver essa parada, mano. Porque... Mas quem sequestrou os bichinhos? O pessoal da tropa, o pessoal da tropa, o pessoal da tropa dele. Entendeu? Ixi, velho. É o osso, mano. Vai lá, entra logo no teu carro, vamos embora ainda. Vamos lá, vamos lá. Depois a gente troca uma ideia, mano. Vai lá, deixa eu tirar o carro aqui pra você sair com o seu aí. Vá lá, vá lá, vá lá. Ô, ô, John. Oi. Essa... Essa moto aqui, tu sabe quem deixou por aqui, mano? Rapaz, não tô ligado não. Eu vi ela ali, estacionei, tá com chave e tudo. É, o Felipe falou também que tinha encontrado essa moto aí, jogaram aqui. Eu tô querendo saber de quem é que deixaram aqui. Não faço ideia não, mano. Não é sua não? Não, minha não. Tava com chave aí, o Felipe pegou um capacete lá. E aí foi, mano. Enfim, eu vou indo nessa lá pra resolver esse negócio aqui. Depois a gente se fala aí, valeu. Demorou, valeu. Oi. Toma cuidado aí, senhor. Moleque, deixa eu tirar o carro aqui pra você. Fala aí, doidão. Fala aí, fala aí. Na escuta. Tô na escuta, tô na escuta. Diga aí, diga aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pô. Bora, relaxa. Tô só esperando aqui o John terminar de tirar o carro dele. Tô indo aqui, tô indo aqui. Vambora. Bora. Bora. Felipe, tá na escuta aí, irmão? Tô na escuta, moleque. Tem certeza que é por aqui, mano? Que é esse local que eles... Ah, já avistei, irmão. Já avistei, já avistei. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Vai devagar, vai devagar. Tudo pra atolar o pé no acelerador. Não, não, não. Vai devagar. Ixi, mano. Tô vendo alguém. Ixi, vamos parar aqui. Para o carro aqui. Para o carro aqui, Felipe. Desce do carro, doido. Desce do carro. Vamos lá falar com os caras, pô. Vambora, vambora, vambora. Ué, complicado isso aí, pô. Complicado isso aí, velho. Eu acho que teu pai tá dentro do carro, mano. Me segura, me segura. Eu acho que teu pai tá dentro da caminhonete de zona ali, viado. É, eu também acho, velho. Eu também acho. Uou! Fala lá com ele, Felipe. Não perde a linha, mano. Não perde a linha. Qual é o vacilão? E aí, doidão? E aí? O que que tu tá pensando em fazer aí, velho? Meu querido, é o seguinte. Chamei aqui pra negociação, tu sabe disso. Tudo que tu fez aí, pra gangue e tudo, eu quero desafiar você, doido. Agora tu vai pra uma revanche. Eu e você, na pista. Mas lembrando, Felipe, o Felipe, lembrando. O vencedor vai levar o... Ele vai ter que levar o pai dele, viu, meu irmão? Se você ganhar, tu leva teu pai. Se você perder, ele vai continuar com a gente. Você vai... Aí você... Entendeu, né? Entendeu, né? Vai começar a fazer coisa pra gente, pode ser? Como é que é? Se tu perder, tu vai fazer coisa pra eles, entendeu? Tá. Mas se tu ganhar, a gente leva teu pai e acabou. Beleza. Tu consegue enfrentar, Felipe? Demorou, doidão. Felipe, tu tá com um Subaru, mano. O maluco tá com uma... Caraca, ele ali é uma McLaren, velho. Não é possível, mano. Pera aí. Tá em choque? Meu Deus do céu. Não, pô. Eu cheguei a enxerir. Que carro é isso aí, doido? Que carro? Eu nunca vi esse carro na minha vida, pô. Ô, doidão. Aí, que tu falar, doido? Ô, doidão, tu tá ficando doido, rapaz? Ele já falou que ele vai correr. Começa, não. Começa, não. Que tu não vai passar na porrada aqui, meu irmão. Tu não tá na posição de cobrar coisa. Esse é o teu carrinho de serial, hein? Ô, Felipe, entenda uma coisa, mano. Escuta. Você não vai conseguir sair na frente desse carro nunca, entendeu? Eu sei, pô. O que você tem que fazer é o seguinte, mano. Você tem que ficar pegando... Olha os caras correndo ali do outro lado. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Eita. Aí sim. Entenda uma coisa, Felipe. O seu negócio é pegar o vácuo do cara e se aproveitar nas curvas, entendeu? Vai lá, vai lá, vai lá. Ele é braço também, pô. Ele é braço. Eu já corri contra ele. Ah, então vai lá, mano. Já tu ganhou ele? Sim. Então vai, então vai. Vai lá pro outro lado, vai pro outro lado. Caraga, velho. Espero que dê tudo certo, mano. Nunca vim subarganhando no McLaren, mas... Felipe é bom na direção, mano. Olha lá. Olha o outro maluco tá indo lá. Vai pra lá, livroso. Vai lá. Caraga, vai começar. Vai começar a corrida lá, ó. Eu acho que vai começar. Vai começar. Deixa eu ver aqui como vai ser isso, mano. Ó. Eita, mano. Nossa senhora. O cara partiu na frente, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Caraca, eu não acredito nisso, mano. O pai dele tá ligando ali atrás. E aí, Leodão? Meu caramba, velho. Caraca, que mara que ele ganhe. Como é que ele ganhe, velho? Cadê? 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 Deixa eu ver ali. Caraca, não é possível, mano. Não é possível, mano. O pai dele tá ligando o carro. O pai do Felipe ali, ó. Meu Deus do céu, velho. Tomara que dê certo, mano. Tomara que dê certo, velho. Na moral. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, ó. Quem que tá na frente? Caraca, o Felipe, velho. O cara tá colando, o cara tá colando. Nossa senhora, velho. Aí, Otário. Vocês perderam, babaca. Caraca, velho. Aí. Nossa senhora, Felipe. Nossa senhora, Felipe. Caraca, você ganhou, mano. Maluco, eu nem acredito, velho. Ganhou, ganhou bonito. E aí, pai? Você passou ou não foi, pô? Eu não percebi em nada. Seu pai vai continuar com a gente. Quero nem saber, doido. Como assim, doidão? Tá doido? Como assim, não vai? Como assim? Ganhou, a gente ganhou, pô. A gente ganhou uma corrida, doidão. Você é louco? Eita aí, doidão. O pai dele vai continuar com a gente aí. Não, não tem dessa, não. Vocês perderam, pô. Tá doido? Vai sim, doido. Eu tô mandando aqui. Não, não. Eu não tenho direito de mandar nada, doidão. Cala a boca, doidão. Ai, miserável. Ai, tá doido. Tá doido. Ai, cara. Ai, ai. Esses caras. Esses caras não vão sair ganhando, não. Aí, meu parceiro. Negócio é o seguinte. Levanta vocês dois aí. Parada aí. Vocês dois aí. Parada aí, vocês dois aí. Negócio é o seguinte. Vocês estão vendo aqui, ó. Vai puxar a boca mesmo ou covarde? Já puxei. Já puxei. Covarde. Vamos parar de... Fala a boca. Vamos parar de molecagem aqui, ó. Vamos parar de molecagem. Ninguém bate ninguém aqui, ó. Acabou aí, ó. Negócio é o seguinte. Ó, torde. Aí, vai ter volta, hein. Vai ter volta sim. Deixa o maluco pegar o pai dele. Entendeu? Vai ter volta, hein. Ô, Filipe, pega teu carro e encosta lá na... O chufoca pra mim e vai ter volta, hein. O chufoca pra mim e vai ter volta, hein. Fica pianinho. Fica pianinho, parceiro. Fica pianinho. Se vocês se mover em alguma coisa aqui, vai ser só uma chuchada no braço de vocês. Ô, doidão. Tem um chiclete aí que você pisou aí no chão, doidão. Que covarde. Que covarde no chiclete aí, doidão. Olha, ó. Todo doido. Bota seu pai dentro do carro aí, mano. Vai embora, Filipe. Vai embora. Mete o pé. Mete o pé. Aí, meu irmão. Fica pianinho, vocês dois aí, viu? Eu tô só. Eu tô só. Eu tô só vendo aqui, ó. Fica quieto aí. Fica quieto aí, doidão. Afasta, doidão. Afasta, doidão. Vai tomar um soco, hein. Valeu, Filipe. Agora eu segui. Ô, doidão. Você tá ficando doido, maluco? Mete o pé, você doido. Mete o pé, você doido. Tá doido? Mete o pé. Mete o pé. Mete o pé. Isso é psicopata, parceiro. Isso é maluco doido. Isso é maluco doido. Isso é psicopata, meu irmão. Ô, safado. Eu não acredito que ele fez isso. Ah, não. Nossa, velho. Deu uma relada no meu carro. Safado, velho. Na moral, que miserinha, tu. Tá doido? Caraca, velho. Eu não acredito nisso. Pelo menos deu tudo certo, mano. Pelo menos deu tudo certo. Conseguimos salvar o pai do moleque. Entendeu? Agora eu vou meter o pé. Tá doido? Só confusão, filho. Desculpa, pode sair do outro certo. Tchau. E aí E aí Ê E aí E aí